Nós mostramos um flagrante de um ônibus em que uns idiotas sobem no ônibus e vão surfar no busão e o motorista não toma nem conhecimento, ele segue viagem. O busão tá cheio, gente voltando pra casa, gente voltando da faculdade, gente cansada. Se ele para o busão, o motorista... Se o motorista para o busão, os passageiros falam, ô motorista, segue viagem. O pessoal reclama. Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou mostrar agora pra você. Tá dando a maior confusão porque é o seguinte, ó. O vídeo mostra o motorista seguindo com o ônibus e três jovens se equilibrando em cima do busão em movimento. O veículo ao lado faz a imagem aí, uma pessoa que tá no carro ao lado faz a gravação, ó. Na curva ali eles precisam se segurar pra não cair. O flagrante foi feito numa avenida de Belo Horizonte. Aí, gente, o Lombardi falou aqui, ô Gotino, tem que punir esses caras, eu concordo. Aí ele falou, e outro, o motorista tem que parar. A orientação é o motorista parar e pedir pra descer. Se o cara não desce, o motorista tem que chamar a polícia. E o Lombardi falou assim, se acontece alguma coisa aí... O que você falou? Que se eles caírem do ônibus e o motorista não parar e continuar andando, o motorista é punido. É processado. Vamos lá. E eu falo, o motorista não tem que ser processado coisa nenhuma. O motorista já tem um monte de responsabilidade. Ah, Gotino, então ele não pode seguir viagem. Aí o trabalhador, que já dorme pouco, vai dormir menos. Tá indo pra casa. Se o cara cair, o problema é dele. Subiu lá porque ele quis. É, mas aí não, né? Aí o motorista, infelizmente, o motorista é culpado. Vamos lá. Motorista de ônibus segue viagem com surfistas em cima do veículo. Ele, motorista, deve ser punido? Sim ou não? Não, parcial na tela. Uma eu tinha que ganhar hoje. Não, vem cá. Não, o motorista não tem que ser punido coisa nenhuma. Vem cá. Esses canalhas que sobem pra fazer algazarra, eles é que precisam pagar. Ele tem que parar. Ele tem que parar. Não interessa se tá atrasado. Ele tem que parar pra preservar a situação dele. Porque se cair de lá, ele vai ser processado. Eu não tenho dúvida. Ô, Lombardi, o Duriel tá dizendo aqui o seguinte. Um cara tá indo na tua casa, vai roubar fio. Aí toma um choque. A culpa é tua? Não. Então. Não. Então. Não, mas o fio tá parado lá. O ônibus tá andando. Tem que parar o ônibus. Tem que parar o ônibus. Para o ônibus. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. O cara tá roubando um fio lá na tua casa. É. Aí o cara se enrolou lá no fio. Aí ele falou assim, ô moço, se você acender a luz, eu vou morrer. Você acende a luz? Não. Não. Não, porque eu vou ficar com aquilo. Deus me livre. Vamos lá. É polêmico. Os assuntos polêmicos. Eu gosto.